Os motivos que levam as pessoas a cometer atos de violência são cada vez mais discutidos por diferentes grupos da sociedade. A questão parece um problema exclusivo da atualidade, mas já no século XIX a violência era tema de análise e estudo. Uma situação que serviu de ponto de partida a um dos maiores clássicos da literatura mundial. Veja mais detalhes sobre a narrativa única de crime e castigo no quadro Toda a Leitura de hoje. Um crime pode ser justificado. O general que ordena um ataque e o ladrão de galinha são criminosos da mesma forma, recebem o mesmo castigo? Esses são questionamentos muito fortes levantados pela clássica obra de Fyodor Dostoyevsky, Crime e Castigo. Centenas, talvez milhares de existências conduzidas ao bom caminho. Dezenas de famílias salvas da miséria, da dissolução, da ruína, da corrupção, dos hospitais de doenças venéreas. E tudo isso com seu dinheiro, matá-la, tirar esse dinheiro dela, para com ele dedicar depois ao serviço de toda a humanidade e ao bem geral. O que te parece? A mancha de um só crime não ficaria apagada, insignificante, com milhares de boas ações? Por uma vida, mil vidas salvas da miséria e da ruína. Uma morte, mas em troca, mil vidas. O ex-estudante de direito, Rodion Raskolnikov, vive em absoluta pobreza em São Petersburgo, Rússia. A mãe viúva e sua irmã lhe mandam todo o dinheiro que tem, mas ainda assim ele vive quase como um mendigo. Amargurado com toda a sua situação, Raskolnikov começa a pensar em uma saída. Assassinar uma velha agiota e lhe roubar, para poder continuar com seus estudos. Restava-lhe fazer o mais importante, roubar a machadinha da cozinha. Há já algum tempo que decidira que a coisa devia ser feita com uma machadinha. Tinha também uma faca de jardineiro, de mola, mas na faca, e sobretudo nas suas próprias forças, ele não tinha confiança. Por isso, optara definitivamente pelo machado. O crime é executado, mas a culpa não abandona Raskolnikov. Estudioso do direito, ele tenta justificar o ato por se considerar um homem superior. E como a consciência não se cala, ele mesmo pede por castigo. Crime e castigo contém elementos autobiográficos do autor Dostoyevsky, que foi preso e exilado na Sibéria. Foi lançado no Brasil pelas editoras 34, Martim Claret, LPM, entre outras. Hoje, na última reportagem da série sobre erva mate, os prós e os contras do hábito de tomar chimarrão, bebida tradicional do Rio Grande do Sul, para a saúde. Análises e estudos sobre erva mate têm revelado uma composição que identifica diversas propriedades nutritivas, fisiológicas e medicinais. Mas especialistas também alertam para o consumo excessivo, que pode ser prejudicial à saúde. A reportagem é da Rede Prosa, uma cadeia de emissoras universitárias do sul do país, a maioria parceira do Canal Futura. Acompanhe. Você que está tentando perder alguns quilinhos, já pensou que pode conseguir isso com a ajuda do chimarrão? Não, isso aí eu não sabia. Eu tomo porque gosto mesmo de chimarrão. Não, não sabia. Eu não sabia. Ainda não tinha conhecimento. Não, não sabia. Na verdade, eu tomo por hábito mesmo, né, aqui do nosso estado. Agora eu estou sabendo. É verdade. Isso por causa da erva mate, rica em proteínas. Ela evita ainda o envelhecimento precoce. Tem uma ação de hidratação, que ajuda a hidratar, né, porque é um líquido. Ele pode ser considerado laxativo, então ele ajuda, né, as pessoas que têm dificuldade, que têm o intestino mais lento. E ele também pode ser considerado diurético. Neste comércio em Pelotas, a erva mais procurada é a suave, a mais tradicional. Ela realmente, você consegue sentir aquele paladar gostoso da erva mate sem excessos de amargo e sem um paladar tão suave, então é que nós mais vendemos. E junto com a erva, tem aqueles que ainda colocam um chazinho para dar um gostinho diferente no mate. O pessoal usa o chá para saborizar, como uma forma de proteção também, porque cada chá tem uma utilidade, né, no organismo. Para também, além do sabor, melhorar a questão da imunidade, da saúde, no geral, né. Mas como tudo na vida, na hora de tomar um chimarrão também é preciso cuidado. Existem alguns cuidados que a gente tem que ter com relação ao consumo do chimarrão, né. Então, assim, evitar ervas muito fortes, por causa que o chimarrão, ele é um irritante gástrico. Então, evitar ervas muito fortes, evitar de tomar de estômago vazio é uma outra coisa importante. Eu tomo para seguir a tradição, meu pai tinha o costume de tomar comigo quando era criança, meu irmão. Também eles são da fronteira, então é um costume já de família. O dia que não tomo, já sente falta, né. E a provoca que faz bem para a saúde, vamos continuar, então. Bom, agora uma dica imperdível para quem mora em Fortaleza e sonha em ter uma banda de rock. E precisa de prática de canto e de instrumentos. O projeto experimental em música do CUCA, o Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte, está com inscrições abertas até o dia 25 de janeiro. Podem se inscrever jovens interessados em aprender bateria, baixo, guitarra ou teclado. As primeiras disciplinas são obrigatórias. 138 horas-aula divididas em teoria geral da música, história do rock, prática de conjunto e prática individual orientada. Depois, os alunos podem escolher, entre outras disciplinas, como cordas dedilhadas, percussão em bateria e teclado. Nos dias 29, 30 e 31 de janeiro, serão realizadas as provas de aptidão específica. Mais informações no site do Catraca Livre, catracalivre.com.br ou no site do Canal Futura, futura.org.br. A gente encerra, então, mais uma edição do Jornal Futura. Hoje, além das equipes aqui do Rio de Janeiro, a gente contou com a TV Mackenzie da Capital Paulista e da TV UCPEL de Pelotas, no Rio Grande do Sul. A gente volta amanhã em mais uma edição ao vivo, às 5 horas. E a gente te espera. Até lá! A gente volta amanhã em mais uma edição ao vivo, às 5 horas.